Depois que saiu essa informação, muitos torcedores do Flamengo me enviando mensagem falando Flazueiro, você tem que falar do jogo sujo do Fluminense com o Flamengo. Eu fui procurar saber e vou trazer todas as informações pra vocês. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta sexta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal. Meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante pro nosso trabalho, também muito importante pro nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque vai ajudar bastante no nosso trabalho, vai ajudar bastante no nosso crescimento e, como eu disse, nós contamos com a sua ajuda. Não é inscrito? Se inscreve, acione o sino e deixa o teu like. Bom, hoje é um dia importante pro Flamengo, porque hoje vai sair o balanço do ano passado. E o que todo mundo já sabe é que no ano passado o Flamengo superou a receita de um bilhão de reais. Com a receita superior a um bilhão de reais, hoje a gente vai saber exatamente o quanto que o Flamengo faturou no último ano. E se a gente for parar pra pensar, o Flamengo conquista um feito histórico, já que consegue, né, o Flamengo conquista um feito histórico, já que consegue por dois anos consecutivos fazer a quantia de um bilhão de reais. Isso nunca aconteceu no futebol brasileiro. Nenhum time no futebol brasileiro conseguiu faturar um bilhão por dois anos consecutivos e o Flamengo conseguiu isso aí, tá indo pro terceiro ano também, pra poder faturar um bilhão de reais. Se bem que, mesmo com esses números positivos, não foram suficientes pra dar ao presidente Rodolfo Landim uma vitória na Gávea. Isso porque José Carlos Peruano entrou com o pedido de reeleição, com o pedido de mudança no estatuto pra que o presidente Rodolfo Landim tivesse direito à reeleição. E daí, pela comissão de estatuto, foi vetada. E imediatamente essa proposta caiu, foi rejeitada, é a palavra, né, foi rejeitada a proposta aí que daria ao Landim o direito de mais uma eleição. A ideia do Peruano era que o grupo do presidente Rodolfo Landim, que ele, Peruano, considera um grupo vencedor, se mantivesse à frente do Flamengo por mais um triênio. O Landim completaria, assim, nove anos. Eu até conversei com ele e falou, não, cara, porque essa coisa de eleição tem muita briga, já se fala, né, tô falando que já se fala, já se especula, Dulce e o BAP sendo candidatos, só que os dois são da base do Landim, então eles rachariam a base do Landim, racharia o grupo do Landim, e daí foram se falando, o Peruano, né, falou que se falam muitas coisas e tal, e ele queria meio que evitar essa briga dando mais uma eleição ao Landim, dando ao Landim o direito de se candidatar novamente. Porém, foi rejeitada, o Landim sofreu essa derrota aí dentro da Gávea pela comissão. Porém, agora, o clube avalia a possibilidade de mudar o estatuto. E aí, essa mudança no estatuto seria pro mandato do Landim valer por quatro anos, e daí o Landim ficaria, ao invés de até dezembro de 2024, até dezembro de 2025. Isso também está sendo discutido dentro do clube. Uma outra questão que pesou nessa situação do Landim aí do terceiro mandato é o Profute, né, que não permite isso, caso o Flamengo colocasse isso pra frente, e o Flamengo teria que sair do Profute. Então, só pra deixar vocês muito bem explicados sobre isso. Saiu o ranking do Delote Futebol Money, e o Flamengo, no ano de 2022, apontou como dono da maior receita, da 26ª, maior receita recorrente dentre os clubes do mundo. Presta atenção, maior receita recorrente entre os clubes do mundo. O primeiro é Manchester City, que tem aí uma receita recorrente de 731 milhões de euros. E daí, o Flamengo tem uma receita recorrente de 192 milhões de euros. É um faturamento superior a um bilhão de reais que a gente estava comentando agora. O Flamengo está, inclusive, à frente de Crystal Palace, Ajax, Sevilha e Vila Real, clubes aí de muito conhecimento na Europa. Bom, vamos mudar o assunto. Deixa eu falar sobre o treino do Flamengo, que daqui a pouquinho, 10 da manhã, nós estaremos no Ninho do Urubu. Tô acabando de gravar aqui, tô partindo pro Ninho. 10 horas nós estaremos no Ninho, no treino do Flamengo. Inclusive, vamos transmitir ao vivo na Flazoeiro TV, que é o nosso canal de lives e transmissões. Estaremos ao vivo lá, eu, Mauro Santana, conversando sobre o Flamengo, e mostrando a vocês todo o treino do Mengão. E daí, falando ainda, né, sobre essas situações aí de treino e tal, já entra nesse assunto do Fluminense. Porque, cara, tá uma confusão na internet. Ah, que o Fluminense jogou sujo com o Flamengo. Por que isso? Por que aquilo? O que aconteceu? O Fluminense abriu, na terça-feira, os ingressos para os seus sócios torcedores. O Fluminense disponibilizou no site os ingressos para os sócios torcedores do Fluminense. E só ontem o Fluminense abriu os ingressos para o sócio do Flamengo. Isso pro segundo jogo do Campeonato Carioca. Não é pra esse primeiro de amanhã. Pra esse primeiro de amanhã ainda havia ingressos só pra torcida do Fluminense. Então, eu não sei nem se eles esgotaram os ingressos. Mas, pro segundo jogo, pro segundo jogo, pro jogo da semana que vem, que é a grande final, o Fluminense abriu na terça pro seu sócio e só abriu ontem para o sócio do Flamengo. Só que os sócios do Fluminense aproveitaram essa brecha, que só tava vendendo pra eles, e compraram todos os ingressos do setor sul, todos os ingressos do setor leste inferior, e já estavam já comprando bastante no leste superior e também esgotaram o Maracanã mais. E daí, a situação é basicamente a seguinte. A torcida do Flamengo foi pra rede social pra poder reclamar. Só que, gente, o Fluminense é o mandante do próximo jogo. Então, eles teriam o direito de fazer isso. Se não me engano, o Flamengo também fez isso nesse primeiro jogo. Tem o setor misto, mas o Flamengo abriu primeiro pra sua torcida. E aí, o torcedor do Flamengo pôde comprar primeiro, os sócios do Flamengo puderam comprar primeiro, e aí depois entraram os torcedores do Fluminense. Agora, o Fluminense fez a mesma coisa. Então, assim, só pra explicar a vocês que nem o Flamengo reclamou sobre isso, porque o Flamengo também já fez isso algumas outras vezes. Eu não sei se dessa vez o Flamengo fez. Realmente, eu não sei, porque eu não acompanhei muito bem essa questão de abertura de ingresso. O ingresso abriu pro torcedor do Flamengo. Eu vim aqui e falei pra vocês, pessoal, o ingresso tá aberto pra vocês comprarem e tal, e tal, e tal. E eu não reparei se abriu ou não para o Fluminense. Não vou fazer aqui uma... Não vou falar que eu vi, porque realmente eu não vi. Mas, outras vezes, sim, o Flamengo já fez isso. E daí, a torcida do Fluminense se aproveitou dessa vantagem. Mas, gente, vou falar uma parada. Nós vamos ganhar esse jogo no campo. Esse jogo nós vamos vencer no campo. Essa vitória vai vir pra gente no campo. Nós vamos ganhar no campo. Nós vamos vencer no campo. A gente não é time que chora. A gente não é time de tapetão, de virar mesa. Não, não, não. Nada disso. Nós somos times que ganham no campo. Nós somos time que vencemos dentro do campo. E vai ser dentro do campo nós vamos vencer. O time teve 12 dias pra se preparar. Vamos confiar que o time se preparou. Que vai chegar amanhã preparado. Que vai vencer o jogo amanhã. Se a gente vencer amanhã, já desanima eles pro jogo da semana que vem, cara. É isso. É isso. A gente vencer amanhã e desanimar eles pro jogo da semana. Ah, fizeram isso. Beleza. Tá bom. Semana... Vamos ganhar amanhã. Amanhã nós vamos vencer o jogo e vamos desanimar eles pra semana que vem. E tá tudo certo. Bom, daqui a pouco o Flamengo treina. O técnico Vitor Pereira tenta encontrar uma solução para substituir a Rascaeta. O nome de Gerson aparece como um dos candidatos. Já que o Gerson conseguia fazer aquela função de segundo volante mais à frente. No caso, ele andaria mais uma casa. E ao invés de ser o segundo volante, ele seria já um meio armador. Vamos ver como é que o técnico Vitor vai armar a equipe amanhã. Há uma expectativa, muito por conta dessa ausência do Georgian de a Rascaeta. O a Rascaeta que deve ficar fora não só amanhã, mas também da estreia do Flamengo na Libertadores. E do segundo jogo no Maracanã na semana que vem. Bom, eu vou ficando por aqui. Tô correndo pro Nindrobu pra poder acompanhar o treino do Mengão. O último treino do Mengão antes da final do Campeonato Carioca. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado mesmo por tudo. Se inscreve no canal, acione o sino, deixa o like. Valeu galera, tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Tô correndo pro Ninho. Vambora que não pode parar, né? Não pode dar mole. Valeu galera, tamo junto.